Nós já falamos sobre a importância nos dias de hoje, sobretudo, da nossa proteção energética e por isso eu quero mostrar para vocês um produto realmente diferenciado, poderoso e eficaz no sentido de proteção. É um instrumento radiônico para ser usado como um pingente que além de peça ornamental, confere energia e proteção. Então, eu quero mostrar para vocês a mandala 3D de cristal, que é produzida com cristal de quartzo natural e tem lapidada a estrela de seis pontas. Nós fizemos um vídeo no canal Nuri Arran, que já está disponível, onde eu vou apresentar, falar sobre o significado e os símbolos que estão impregnados com a energia correspondente desta peça maravilhosa, para que você conheça e possa se beneficiar. Espero vocês lá!